Previsão de mais neve no sul do Brasil. A neve se forma quando as gotículas de água da nuvem passam para o estado sólido. Ao entrar em contato com a atmosfera bastante fria, a água se transforma em chuva, que cai em forma de flocos de neve. Já a chuva congelada ocorre quando chove na forma líquida e ao atingir uma superfície, a água congela. Amanhã pode nevar na Serra Catarinense com temperaturas de até 6 graus negativos e tem possibilidade de geada na área azul. Uma frente fria avança pelo sudeste e causa chuva entre o leste de São Paulo e Espírito Santo. O tempo fica firme entre o Rio Grande do Sul, Pará e grande parte do Nordeste. Máxima de 20 graus em Campo Grande e de 30 em São Luís. Porto Alegre pode amanhecer congeada, mínima de apenas 2 graus. Em Aracaju, máxima de 27. Em Manaus, 35. E em São Paulo, tempo fechado com 16 graus à tarde. E em São Paulo, tempo fechado com 16 graus. E em São Paulo, tempo fechado com 17 graus.